Eu sou o Augusto Sérgio. E eu sou Rosa. Estamos aqui em Itacimirim, Camachari, Bahia. Somos criadores de pastores alemães e como bons baianos, aqui dessa rede, convidamos vocês a participarem do Campeonato Brasileiro em Campina Grande. Será um sucesso. Conto com a presença de vocês. Olá pessoal, meu nome é Albérico Alves, sou criador de pastores alemães, através do canil Campo das Princesas. E representante do CBPA através da Sociedade Pernambucana. E convido a todos a participarem dessa grande festa que será o Campeonato Brasileiro em Campina Grande, Paraíba. Meu nome é Emmanuel Augusto, sou atual proprietário do canil Matilha Alfa e gostaria de convidar a todos para participar dessa grande festa que será o Campeonato Brasileiro. Um abraço. Oi pessoal, eu sou Vicente, criador de pastores alemães há mais de 40 anos. Estitulado Canil Colinas Negras. Gostaria de convidar o pessoal da minha região centro-oeste e do Brasil para participar do Campeonato Brasileiro em Campina Grande, na Paraíba. Estarei lá, se Deus quiser. Pessoal, estou aqui no Mercado Central de Curitiba e aproveito para convidar todos os amigos do Sul, do Sudeste, Centro-Oeste, de todas as regiões do Nordeste mesmo, a comparecerem ao Campeonato Brasileiro de Campina Grande em Pasto Alemão. O canil Valso Azul vai estar presente e espero, então, certeza absoluta que o nosso irmão Ebert, amigo de grandes datas, irá fazer uma grande festa. Um abraço a todos. Meus filhos, convidamos vocês, pastoreiros, para participar do Campeonato Brasileiro de 2018 a ser realizado em Campina Grande no próximo dia 24. Enzo e Lucas, fala aí, convida aí. Vamos lá! Vamos, pessoal! Vamos vir para o campeonato. E aí, pastoreiros do Brasil, sou Isaías, aqui de Sergipe, sou presidente da Sociedade Campina de Sergipe, juiz de adestramento. Quero convidar a todos, convidar não, conclamar a todos os pastoreiros do Brasil para vir para cá, para Campina Grande, para o nosso grande evento do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, estamos esperando todos vocês. Um abraço! Olá, pessoal! Sou João Marcelo, novo criador aqui de Alagoa Grande, Paraíba. Convido todos vocês para o dia 23 e 24 de março, o Campeonato Brasileiro do Clube do Pastoral Alemão em Campina Grande. Esse grandioso evento é de grande importância para todos os nossos criadores, principalmente para mim, que sou um novo criador, e para os novos criadores de todo o Nordeste. Lá nós poderemos adquirir conhecimento, interagir com grandes criadores e aperfeiçoar a nossa criação aqui no Nordeste. Olá! Eu sou Renato Maurício Prado, jornalista e dono do Canil Rancho Ponderosa. Estou gravando esse vídeo só para dizer que no próximos dias 23 e 24 eu vou estar lá em Campina Grande para o Campeonato Brasileiro de Pastoral Alemão e vou levar os meus melhores cães. Espero vocês lá. Abraço! Boa noite a todos. Meu nome é Paulo Monteiro, eu sou titular do Canil Casa de Carrias e aproveito para convidar os amigos pastoreiros para participar da grande festa do Campeonato Brasileiro na Paraíba em Campina Grande, no dia 23 e 24 agora. O Canil Casa de Carrias se fará presente também. Um grande abraço a todos e uma grande festa acontecerá na Paraíba, em Campina Grande, no Campeonato Brasileiro de Pastoral Alemão. Boa tarde a todos. Eu sou o Cleitiano Ferro, presidente do Clube Alagoane do Pastoral Alemão, titular do Canil Serra Mar. Eu gostaria na tarde de hoje de convidar a todos para participarem do Campeonato Brasileiro nos dias 23 e 24 de março. Conto com vocês. Oi pessoal, meu nome é Anécio Mar. Eu sou aqui de Natal, no Rio Grande do Norte. Estou aqui para convidar todos vocês para este grande evento que acontecerá agora em março, em Campina Grande, no Campeonato Brasileiro. Vai ser um grande evento a nível nacional que contará com os maiores criadores de todo o Brasil. Contamos com a sua presença. Muito obrigado. Eu sou o Cleitiano, atual do Canil Casa Potiguar. Estou aqui para convidar a todos vocês a vim prestigiar o grande evento que é o Campeonato Brasileiro, que vai ocorrer em março, em Campina Grande. Vem conosco. Um abraço. Olá pessoal, eu sou Eli, criador daqui da cidade de Campina Grande. Quero convidar todos vocês para esta grande festa que será realizada aqui em nossa cidade, o Campeonato Brasileiro. Conto com vocês, hein? Oi gente, eu sou Carla Cartacho. Eu sou Luiz Cláudio Cartacho. Nós somos do Canil Casa Nova, uma do Rio de Janeiro, associados do Núcleo Mário Dupim e CBPA. Nós estamos aqui para convidar vocês para uma grande festa que vai acontecer em Campina Grande, o Campeonato Brasileiro de Cães Pastores Alemães. Esperamos todo mundo lá. Beijo. Tchau. O Cante, proprietário do Canil Marroá, convido a todos a participarem do Campeonato Brasileiro no dia 24 de março, na cidade de Campina Grande, na Paraíba. Ok? Vamos todos lá. Obrigado. Pessoal, aqui é Filipe Puritinho, sou de Campina Grande. Estou convidando vocês para participarem do Campeonato Brasileiro que teremos aqui em nossa cidade. Serão todos muito bem-vindos. Até lá, dia 23 e 24. Salve, salve, galera. Tudo bem? Me chamo Ricardo, sou criador há 14 anos. Tenho um canil chamado Vale das Brumas. Sou natural da cidade de Campina Grande e convido vocês para participar do nosso campeonato. O Campeonato Brasileiro 2018, aqui realizado em Campina Grande, na data de 24 de março. Venha conhecer nossa terra, tragam seus cães e vamos fazer uma competição saudável, sadia, tá? E repleta de muita amizade e carinho. Estamos aqui prontos para receber todos vocês de braços abertos. É isso aí. Espero que compareçam. Dia 24 de março, Campina Grande. Valeu! Pessoal, meu nome é André, trabalho com adestramento. Estou aqui para convocar todo o pessoal do Nordeste do Campeonato Brasileiro que vai acontecer em Campina Grande, dia 23 e 24. Com o nosso presidente juiz, senhor Graça Aranha. Estão todos convidados. Vamos lá prestar os melhores pastores alemães do Brasil. Obrigado, pessoal. Tenham um bom dia. Olá, amigos. Aqui quem vos fala é o Edersar, titulado Canil House Larissa, sediado em Fortaleza. Estamos marcando presença agora no dia 24 de março, em Campina Grande, do nosso Campeonato Brasileiro de Pastor Alemão. Nós, do Canil House Larissa, estaremos lá e gostaríamos de convidar você e toda a sua família para fazer parte com a gente nessa festa pastoreira. Será um grande evento. Teremos a participação de grandes cães a nível nacional. Teremos o julgamento de três grandes juízes aqui do nosso país e, com certeza, será uma festa maravilhosa. Quem for, com certeza, irá compartilhar de grandes emoções, de muitas alegrias, como sempre são as nossas exposições aqui no Brasil. Campina Grande está de parabéns. O Nordeste está de parabéns por sediar um evento tão grande quanto o Campeonato Brasileiro de Pastor Alemão. E tenho certeza que todos que comparecerem irão gostar bastante da nossa festa. Um grande abraço a todos e até breve, se Deus quiser.